Camicada, essa loja que toda mulher adora. Aqui você encontra presentes, camamês e banho, porcelanas, o que mais? Cristais, fazemos lista de casamento. Ah é? Você noiva, passe por aqui. Porque tem toda a variedade, você monta realmente a casa inteira, não é? Isso, e o convidado fica satisfeitíssimo, né? Ah, com certeza. Porque entregamos todos os presentes. Ah é? Você entrega o presente no endereço? Entregamos isso. Olha que mordomia. E um preço muito legal, e eles aceitam todos os cartões de crédito. A gente vai passar só um exemplo pra você. Olha que graça, jogo de chá, não é isso? Joguinho de chá, com 15 peças, né? Este ou esse aqui, você tem os dois pelo mesmo preço? Mesmo preço, 49 reais. De porcelana? Porcelana. Você viu, é um super presente, ou até mesmo pra você que tá precisando na sua casa. Olha, eu quero relembrar, é só um exemplo, porque tem muita coisa. A Camicada é uma loja realmente completinha pra você. Qualquer informação você vai discar, 6222-2902, certo? 6222-2902, vem. É o Camicada.